E a receita de hoje, um delicioso empadão. Uma receita especial pra você fazer aí pra comer com sua família ou para vender e ganhar dinheiro. E essa receita, ela é tão maravilhosa que ela é mais fácil do que você imagina. Tenho certeza que você vai fazer sucesso aí com sua família ou com suas vendas. Vamos lá para o passo a passo? Para o recheio do nosso Mara. Mara o quê? Maravilhoso empadão? Vamos precisar de uma colher de sopa de caldo de legumes em pó. Esse caldo de legumes, ele já tem sal. Se você não encontrar aí na sua cidade o caldo de legumes, você pode substituir pelo sal. Uma colher de sopa de colorau, um tomate cortado em cubos, uma cebola, eu ralei no lado mais grosso do ralador, 50 gramas de margarina e dois dentes de alho. 500 gramas de filé de frango e você tem que pesar o 500 gramas já cozido. Olha só, aqui eu cozinhei com tempero aí de sua preferência. Aqui eu coloquei só tempero completo e água até cobrir. Cortei assim em cubos maiores e temperei, botei pra cozinhar. Simples, bem rápido mesmo com tempero completo. 15 azeitonas, uma lata de milho, eu escorri o caldo da conserva, salsinha, 3 colheres de sopa de salsinha e você pode escolher o cheiro verde aí de sua preferência, 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 500 ml de leite. Essa é uma receita fácil, prática, é papum, é bem rápida mesmo, só pra que você faça aí nessa data especial e você tenha sucesso e todos se alegrem aí com a família. Quando o frango está bem cozido, é fácil fazer isso, olha, tá vendo? Mas eu, particularmente, gosto de fazer assim, olha, com minhas mãos. É rápido, muito rápido. Vou refogar esses temperos. Eu posso fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Eu gosto de conversar com você com detalhes, então eu prefiro fazer aqui. Agora adicione o frango. Dissolva a farinha de trigo no leite. Vamos dar cremosidade a esse recheio. Gente, esse recheio, ele é tão maravilhoso que vocês vão se surpreender com o resultado. Agora eu vou levar para o fogo, fogo baixo, e vou misturar até que todo esse caldo aqui fique envolvido aqui no frango. O nosso recheio já está no ponto. E olha só a textura dele. E não se preocupe que não está mole. Quando ele esfriar, aí ele vai ficar na textura que eu preciso. Agora cubra com o plástico filme e não se preocupe que ele não vai derreter. E por que que eu tenho que fazer isso? Para evitar que crie uma película aqui por cima, você tem que encostar o plástico no recheio. Agora eu vou deixar esfriar. Ah, outra dica para você escrever no seu caderninho. Se você não quiser usar o leite, você pode usar o caldo do cozimento do frango. Agora tenha cuidado porque esse caldo aqui, ele tem sal, foi temperado. Então se você optar em usar o caldo do cozimento no lugar do leite, dose na quantidade do sal. Quando você for refogar aqui o frango, tá bom? Já aconteceu comigo. Há 339 anos atrás, sabe? Eu já salguei o meu recheio porque eu usei o caldo do cozimento do frango. Então anota essa diquinha aí. E a primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. Porque você vai ter que usar ele frio, não é nem morno. É completamente frio. Agora vamos para a nossa massa. Para a massa, vamos precisar de 700 gramas de farinha de trigo sem fermento, 350 gramas de margarina. Essa margarina, ela está gelada. Edva, não quero usar margarina. Posso usar banha? Posso usar manteiga? Pode. A quantidade é a mesma. 50 gramas de queijo parmesão. Eu substituo o sal da massa pelo queijo parmesão. Eu acho que dá um sabor assim maravilhoso. Se você não quiser usar o queijo parmesão, você vai usar uma colher de sobremesa rasa de sal. Eu começo misturando a massa com um garfo. Para que ela fique com uma aparência de farofa. Uma farofa úmida, sabe? Pronto, ela já está aqui com uma aparência de farofa. Você tem que misturar assim, como se fosse um gancho, sabe? Assim, olha. E eu já percebo aqui que a massa, ela já deu ponto. Como que eu sei que ela já deu ponto? Se eu pegar, pressionar e quebrar assim, já deu ponto. Esse é o ponto dessa massa. Uma massa quebradiça. Essa massa dá para você fazer empadão, dá para você fazer empadão na forminha, empadas. Dá para você fazer várias receitas com ela. Eu vou modelar o nosso empadão nessa forma aqui. Ela é em formato coração e ela não tem o fundo falso. E se você não tiver uma forma em formato coração, não deixe de fazer. Você pode fazer em formas assim redondas ou em uma forma retangular, em uma forma quadrada. Você escolhe aí. Mas não deixe de fazer, tá bom? Dica de milhões, escreve aí. Como eu vou modelar essa massa em uma forma grande, quando eu desenformar, pode ser que quebre o nosso empadão. Então, o que é que eu vou fazer com essa massa? Eu vou colocar um pouco de água. Aqui eu tenho 150 ml de água, água gelada. E eu não vou colocar toda aqui. Eu vou colocar aos poucos. Porque eu não quero que essa massa fique com aparência quebradiça. Então, eu tenho que colocar aqui aos poucos. E tem que ser assim mesmo, tá? Você vai ter que colocar a mão na massa para poder sentir a massa. Olha, eu já sinto aqui que a massa já está em uma textura maravilhosa para montar o nosso empadão. Como que eu sei? Ela se une fácil, muito fácil assim, olha. Se eu fizer um bolão aqui assim, olha. Tá vendo? Quando você colocar a mão na massa, você vai entender o que eu estou falando. E ela não vai ficar elástica, tá? Ela fica assim. Eu nem preciso misturar mais essa massa aqui porque os ingredientes, eles já estão envolvidos aqui. Agora eu vou só unir essa massa. E quanto de água que eu usei? Eu usei 100 ml de água. Sobrou aqui, olha. 50 ml. Essa massa, ela é ótima de trabalhar. Enrole a massa com plástico filme e leve para a geladeira. E deixe lá por 20 minutos. Essa massa, ela é tão maravilhosa que você pode deixar ela na geladeira até de um dia para o outro. Na verdade, nem só a massa, mas o recheio também. Olha só. O nosso recheio, ele já está completamente frio. E eu posso montar, depois de 20 minutos, a massa na geladeira. E o recheio frio, eu já posso modelar o meu empadão na forma que eu desejar. Se você me perguntar nos comentários, Edva, posso adiantar a minha produção? Pode. Meu recheio, ele já está frio. Olha só que maravilha de dica. Pronto. Aí agora aqui, eu posso levar para a geladeira e deixar lá de um dia para o outro. E no dia seguinte, eu já modelo ali o meu empadão. Você pode dobrar, triplicar a quantidade do recheio e da massa. E para que isso, Edva? Para adiantar a produção, gente. Confia em mim. Experiência própria. Agora eu vou levar aqui para a geladeira. E no dia seguinte, eu volto aqui para poder modelar o meu empadão e o recheio. E se você me perguntar nos comentários, por quantos dias, Edva, eu posso deixar a massa e o recheio na geladeira? Pessoal, até três dias. Mas por segurança, deixe apenas dois dias. Mas eu tenho certeza que você vai receber tantas encomendas que você nem vai precisar deixar esses dias todos, né? O objetivo de adiantar a sua produção é para que você não se atrase aí. Não é para você fazer e deixar lá na geladeira, não. Tá bom? Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. Ai, gente. Cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E lembrando que você pode fazer tudo no mesmo dia, tá? Foi só a diquinha aí para você escrever no seu caderninho. Olha só o nosso recheio. Olha a textura. Mesmo gelado, ele fica com essa textura aqui maravilhosa. Uma textura cremosa. A nossa massa está gelada. Olha a qualidade dessa massa. É uma massa que ela não é elástica. Perfeita para trabalhar assim, olha. Olha, vou separar a massa assim. Um pedaço maior eu vou forrar e o pedaço menor eu vou colocar a tampa. Esse pedaço aqui você guarda. Pode guardar na geladeira. E o grande segredo aqui é você usar um plástico. Aqui é um saco plástico que eu abri. Saco plástico normal, tá, pessoal? Coloque a massa por cima da massa outro pedaço de plástico. Comece abrindo a massa assim com batidinhas assim, olha. Com rolo. Se preciso for vire a massa pegando os dois plásticos assim. Essa massa aqui que eu abri ela vai cobrir as laterais aqui dessa forma. E a profundidade aqui dessa forma é de seis centímetros para que você tenha noção aí. O primeiro plástico você remove e o fundo da parte embaixo da massa vai servir de apoio para você pegar assim, olha. Tá vendo? Faça isso, olha. Não tire logo em seguida o plástico, não. Ele vai lhe servir de apoio aqui para você pegar a massa assim, olha. essa dica aqui ela serve para qualquer forma aí que você escolher. Remova o plástico e o excesso aqui vai lhe servir de apoio. Não remova agora, tá bom? Se você colocar o recheio quente aqui, você vai perder todo o seu trabalho. A massa ela vai ficar como se fosse assim, escaldada, sabe? Você tem que trabalhar com esse recheio frio. E você pode fazer com recheio aí de sua preferência. Do jeito que está aqui, se você quiser colocar palmito, fique livre, também fica maravilhoso. Agora, se você quer deixar com um sabor mais intenso, um sabor especial, que quem vai comer, diga assim, hum, esse empadão, ele tem alguma coisa de diferente. Gente, é opcional, tá bom? Aqui eu tenho 100 gramas de queijo provolone. É um queijo defumado, já que é uma data especial, vamos deixar o recheio assim mais especial ainda. Eu passei 100 gramas aqui no lado mais grosso do ralador. É um queijo defumado, ele traz um sabor muito bom. Se não quiser colocar, não precisa, fique livre. Agora, tenho certeza que se você usar aí, vão perguntar, o que você colocou de diferente aqui? 500 gramas de frango é a conta certinha aqui, tá? Agora, vamos colocar a tampa e você vai fazer o mesmo passo a passo, tá bom? pegar a forma e coloque, olha, dá pra perceber que ela cobre todo o fundo. Isso significa que ela vai cobrir aqui a tampa. Remova o primeiro plástico e aqui você vai fazer isso. Remova aí, com uma faca aqui, você vai fazer isso. Aqui, você tem que empurrar um pouco assim, pra quando você for desenformar, ele soltar fácil, tá bom? A sobra da massa, você pode fazer uma decoração, desse jeito aqui, é opcional, tá bom? Aqui, eu tenho dois cortadores em formato de coração, mas se você não tiver, não deixe de fazer. Aqui, eu tenho duas gemas, apenas as gemas, tá? Pra que fique bem coradinho. Primeiro, você pincela, pra depois você colocar ali, o coração pra que ele cole, sabe? A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer pra ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. O meu forno, ele já está pré-aquecido, já tem mais ou menos uns cinco minutos. E o tempo de forno, eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre trinta, no máximo, trinta e cinco minutos. Não tente tirar da forma agora, deixe esfriar um pouco, porque ele ainda está terminando o processo de cozimento. Na verdade, não é nem um pouco, deixe esfriar por completo. prontinho, pessoal, o nosso Mara. Mara o que? Maravilhoso empadão, já está aqui, ó, completamente frio. Para soltar aqui da borda, você vai usar uma faquinha assim, ó, com cuidado, tá? Por que que eu estou fazendo isso? Porque como eu pincelei aqui com a gema, cola aqui. Então, por isso, faça isso aqui com cuidado, soltando. E quando ele está bem assado, ele desenforma fácil, mesmo não sendo em uma forma de fundo falso. Aí, você balança um pouco assim, com força, mas não suspenda muito, para que quando ele cai, ele não bata ali e quebre, tá? Você vai fazendo aos poucos. Olha, tá vendo como ele fica lindo? Olha só. Só que a beleza dele está do outro lado, né? Dá vontade de deixar assim, já está tão bonito. Produção, você falou produção. Olha só, pessoal, eu tenho essa embalagem aqui, você pode escolher a cor que você desejar ir. Também tem esses pratos aqui de papelão, isso daqui é de papelão, tá? Vocês compram em casas de embalagens ou em lojas que vendem produtos para a festa, você pode comprar um maior para virar aqui nesse prato, ou em uma embalagem de papelão, fica linda, eu não comprei, gente, eu queria tanto ter comprado, olha, aqui eu vou fazer isso e vou virar, né? Olha só, opa, você tem que ser rápido, tá? Uau, olha só, e um empadão desse serve aproximadamente 12 pessoas com pedaços entre 180 a 200 gramas, vamos experimentar, né? E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, olha, eu tirei essa parte aqui do fundo porque eu estava tirando o que produção? Fotos, né? E a gente tem que fazer o negócio ficar, né? Ficou bem bonito, viu? Você vai amar. Gente, o cheiro aqui está tão maravilhoso. Já estou na fila, viu? Produção, eu já esquecendo de você. Eu nem almocei direito pensando nesse empadão, É, eu bem que percebi que você nem repetiu. Olha só. Ai, gente, como é que eu esqueço de produção, né? Não pode, né? Ó, vamos cortar um pedaço maior para ele, né? Nossa, olha só. Produção, você merece, viu? As glândulas salivares estão o que, gente? Pulando de alegria. Pronto, produção, esse é seu. Aí, muito bem. Gente, que cheiro maravilhoso é esse? Gente do céu! E esse recheio? É? Você quer com suco de uva? Produção, eu tô falando com você. com suco de uva. Quero. Você tá rindo por quê? Eu não acredito, é sério que você deixou filmando produção? Hum. Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu sofro. Hum. Sofri muito aqui, pessoal, como ela sofre. Eu também sofro, comendo todo dia, assim, muitas coisas gostosas. Hum. Quer um pouquinho? Quero. Obrigado. Desliga, por favor, a câmera, viu? Tchau, galera, hora do rango. Tava legal. Produção, tchau, galera, um beijo. Gente, meu marido, viu? Por isso que ele faz isso. Tchau,